Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar aí resolvendo mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil e gratuito com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência e estar se dando bem aí na vida. O meu contato aí é o facebook.com.br contabilidade tv. Também tem o e-mail contabilidade tv.com. Pode estar adicionando no facebook galera. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência de bacharel. No ano de 2011, prova 2, questão 46, caiu assunto de matemática financeira. Vamos estar resolvendo aqui juntos. O investidor efetou uma aplicação financeira a juros nominais de 3% ao semestre, capitalizados mensalmente. O prazo da aplicação financeira era de 3 semestres. A taxa efetiva de juros para o prazo total da aplicação é D. Aí temos 4 alternativas, a letra A e a letra D de dado, temos que encontrar a alternativa correta. Bom galera, para estar facilitando a resolução do exercício, vamos fazer aqui no Excel um passo a passo, bem devagar, para poder ficar fácil de compreender. A primeira informação que o exercício nos dá aqui, ele fala que a taxa de juros nominais aí é de 3% ao semestre. Então a gente vai pegar aqui e copiar, né? I, que é taxa, é igual a 3% ao semestre. 3% ao semestre. A segunda informação que ele nos dá aqui é o prazo. O prazo ele fala que é de 3 semestres, né? Então a gente vai copiar aqui, né? 3 semestres é o nosso N, que é o prazo. Feito isso, agora a gente tem que converter ele para meses, né? Porque o exercício ele fala que a capitalização é capitalizada mensalmente. Então vamos converter tudo para mês. Está tudo em semestre, vamos converter tudo para mês. A taxa é 3% ao semestre. Quantos que é o equivalente ao mês? É simples, né? Um semestre tem 6 meses. Então a gente vai pegar esse 3% e vai dividir por 6. Então vai dar 0,5% ao mês, equivalente a 3% ao semestre. E no mês a gente vai fazer a mesma coisa, só que 3 semestres... Quantos meses tem 3 semestres? Cada mês tem 6 meses. Sendo assim, 3 semestres é igual a 3 semestres vezes 6 meses. Vai dar 18 meses. 18 meses é a mesma coisa de 3 semestres. Vocês concordam comigo? Só que tem um detalhe aqui, ó. Aqui na taxa, ela não pode entrar em número percentual. Esse 0,5% está em percentual. A gente tem que converter ele para decimal. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar o 0,5 e vai dividir por 100. Esse número aqui, o 0,005, que vai para a nossa fórmula abaixo. Para a gente estar resolvendo essa questão, para a gente estar descobrindo a taxa efetiva de juros para o total da aplicação, a gente tem que usar essa taxa aqui, essa fórmula. A fórmula aqui é i mais 1 igual... Vamos elaborar a fórmula aqui. Igual a parênteses. 1, que já tinha na fórmula, mais o i. E o nosso i vai ser substituído por 0,005. Fechou parênteses. Elevado a n. E o nosso n é 18, né? 18 meses. Encontramos aqui 1,09393. Continuando aplicando aqui a nossa equação. Caímos numa equação de primeiro grau. i vai ser igual a 1,09393 menos 1. Esse 1 estava somando, passou para o outro lado diminuindo. Chegamos a 0,09393. Essa aqui é a resposta da questão. Porém, ele está em números decimais. E ele pergunta aqui em percentual. Como que a gente faz isso para estar descobrindo? Pega esse 0,09393 e multiplica por 100. Para encontrar o número percentual. Chegamos a 9,39%. 9,3930. Vamos arredondar aqui. Aumentar aqui. Aumentar a fonte para não enxergar. Diminuir para duas casas. Chegamos a 9,39%. Que é o que baixa com o gabarito letra D de dado. Então é isso, galera. Para estar resolvendo essa questão aqui, tem que estar conhecendo essa fórmula. I mais 1, igual a parênteses, 1 mais I, fecha parênteses, elevado a N. Tem que estar conhecendo essa fórmula aqui para poder estar descobrindo a taxa efetiva de juros. Se ficou alguma dúvida, peço que envie um e-mail aí para o contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas. O material é totalmente grátis. Está se dando precisão do suficiente e está se dando bem na vida. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço. Valeu.